Mocinho bonito, perfeito improviso do falso granfilo No corpo é atleta, no crânio é menino Que além do ABC, nada mais aprendeu Queimado de sol, cabelo assanhado, com muito cuidado Na pinta de conde se esconde um coitado Um pobre farsante que a sorte esqueceu Contando vantagem, que vive de renda e mora em palácio Procura esquecer um barraco do Estácio Lugar de origem que há pouco deixou Mocinho bonito, que é falso malandro de Copacabana O mais que consegue é vintão por semana Que a mana do peito jamais de negou Mocinho bonito, perfeito improviso do falso granfilo No corpo é atleta, no crânio é menino Que além do ABC, nada mais aprendeu Queimado de sol, cabelo assanhado Com muito cuidado, na pinta de conde se esconde um coitado Um pobre farsante que a sorte esqueceu Contando vantagem, que vive de renda e mora em palácio Procura esquecer um barraco do Estácio Lugar de origem que há pouco deixou Mocinho bonito, que é falso malandro de Copacabana O mais que consegue é vintão por semana Que a mana do peito jamais de negou